Por uma escola plural, este é o tema do primeiro seminário de educação inclusiva de Muriaé. Educadores, diretores de escolas, profissionais de apoio e pais de alunos se reuniram hoje com o mesmo propósito, discutir os caminhos da inclusão nas escolas públicas mineiras. Eu trabalho na escola e nessa escola eu tenho um aluno que é autista e despertou um interesse muito grande. Eu já venho acompanhando todo o processo da inclusão, desde a criação, desde os primeiros debates. Ana Regina é gestora de educação especial da Secretaria Estadual de Educação e foi uma das palestrantes do evento. Ela comenta que hoje no estado, 65% das crianças especiais estão matriculadas em escolas regulares e só 35% estão em escolas especiais. Ana Regina avalia estes números como positivos para Minas Gerais. A sinalização dessa opção é em relação ao trabalho que está sendo feito e em relação principalmente à aposta de que a escola de todo mundo é a melhor escola para todos. Apesar disso, Ana Regina ressalta a importância de se promover seminários e debates a respeito do tema. Ela acredita que esta é uma forma de incentivar os profissionais a repensarem a educação inclusiva dentro das suas instituições. Que remonta para a gente a necessidade de a gente repensar as práticas junto aos alunos com deficiência, uma vez que eles têm o direito e está assegurado a eles a matrícula nas escolas comuns. Então é necessário que esses professores reflitam sobre as suas práticas e principalmente que os gestores também pensem nas questões de acessibilidade. O seminário é realizado pela Superintendência Regional de Ensino em parceria com a secretarista do Audioeducação. Ele conta com três palestras, além de oficinas que vão ser oferecidas amanhã. Segundo a assessora pedagógica da Superintendência, o evento deve receber em média 350 pessoas nos dois dias. Lumena explica que o principal intuito é proporcionar às crianças especiais um espaço democrático e sem preconceitos dentro das escolas. Hoje não existe uma escola que não possa ser inclusiva. É necessário que ela seja inclusiva. E esses meninos têm que ter os mesmos direitos que os meninos de uma educação comum, uma educação regular, que a gente chama de regular. Então nós, como órgãos mantenedores da educação no Estado, nós temos obrigação de pensar nesse nosso público. E eles têm que ter os mesmos direitos de todas as crianças à educação básica.